Pessoal, bom dia. Eu venho aqui gravando esse vídeo para fazer um apelo. Eu sou Carla, sou a mamãe de Heitor, de Itaíba, o bebezinho que tinha AMI. E quem me conhece sabe que eu tô passando por um tratamento de câncer, eu tive linfoma. E esse apelo é só para pedir a vocês que compartilhem esse vídeo para que eu consiga recuperar minha peruca que eu perdi ontem no hospital. Eu estive ontem no Hospital Real Português, em Recife, realizando exames. E me deram um diazepam e outras medicações e eu fiquei muito sonolenta. E ao sair do exame, eu deixei minha peruca dentro de uma sacola transparente. E eu acredito ter perdido essa peruca nas mediações do hospital. Porque assim, para vocês pode ser apenas uma peruca, mas para mim tem um valor sentimental muito grande. Porque só quem tá passando por um tratamento desse sabe. Então eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo. A se alguém encontrou essa peruca que me devolva. Porque ela foi feita com o meu próprio cabelo. Não é uma peruca qualquer. Ela é uma peruca que tem um valor sentimental. Eu cortei o meu cabelo. Eu mandei fazer com o meu cabelo mesmo. Então eu tô muito triste. Já chorei muito hoje. Já liguei no hospital. no setor onde eu realizei o exame, ninguém sabe, ninguém viu. Eu peço que vocês compartilhem o pessoal aí de Recife. Que alguém que possa ter encontrado. Me devolva, por favor. Obrigada.